Na cidade de Maiumirim, um homem de 28 anos foi preso durante uma operação policial realizada no bairro de Vineia. Presta atenção nesse caso. Durante o patrulhamento, os militares observaram que o suspeito fugiu ao notar a presença policial, mas foi alcançado. No local onde o rapaz estava, foram apreendidas 51 buchas e uma porção de maconha, 18 pedras de crack e uma balança de precisão. Tudo isso aí, olha lá, foi maiumirinho.